O Levítico capítulo 9 versículo 1 ao versículo 24 Arão oferece sacrifícios por si e pelo povo E aconteceu ao dia oitavo que Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel E disse a Arão, toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para holocausto sem mancha E traze-os perante o Senhor Depois falarás aos filhos de Israel dizendo, tomai um bode para expiação do pecado E um bezerro e um cordeiro de um ano sem mancha para holocausto Também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico para sacrificar perante o Senhor E oferta de manjares amassada com azeite Porquanto hoje o Senhor vos aparecerá Então trouxeram o que ordenaram Moisés diante da tenda da congregação E chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor E disse Moisés, esta coisa que o Senhor ordenou fareis e a glória do Senhor vos aparecerá E disse Moisés, Arão, chega-te ao altar e faz a tua expiação de pecado e o teu holocausto E faz expiação por ti e pelo povo Depois faz a oferta do povo E faz expiação por ele como ordenou o Senhor Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação que era por si mesmo E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, o sangue E molhou o dedo no sangue e o pôs sobre as pontas do altar E o resto do sangue derramou a base do altar Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado de expiação do pecado Queimou sobre o altar como o Senhor ordenara a Moisés Porém a carne e o couro queimou com fogo fora do araial Depois degolou o holocausto e os filhos de Arão E entregaram o sangue E ele espargiu-o sobre o altar em redor Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços com a cabeça E queimou-o sobre o altar E lavou a fressura e as pernas E as queimou sobre o holocausto no altar Depois fez chegar a oferta do povo E tomou o bode da expiação do pecado Que era pelo povo E o degolou e o preparou por expiação do pecado Como o primeiro Fez também chegar o holocausto E o preparou o segundo rito E fez chegar a oferta de manjares E a sua mão encheu dela E a queimou sobre o altar Além do holocausto da manhã Depois degolou o bezerro e o carneiro Em sacrifício pacífico que era pelo povo E os filhos de Arão E entregaram-lhe o sangue Que espargiu-o sobre o altar em redor Como também a gordura do boi Do carneiro e a cauda E o que cobra a fressura E os rins e o redenho do fígado E puseram a gordura sobre o peito E ele queimou a gordura sobre o altar Mas o peito e a espada à direita Arão moveu-o por oferta de movimento Perante o Senhor Como Moisés tinha ordenado Depois Arão levantou as mãos ao povo E o abençoou E desceu Havendo feito a expiação do pecado E o holocausto e a oferta pacífica Então entraram Moisés e Arão Na tenda da congregação Depois saíram e abençoaram o povo E a glória do Senhor Apareceu a todo o povo Porque o fogo saiu de diante do Senhor E consumiu o holocausto E a gordura sobre o altar O que vendo todo o povo Jubilou e caiu sobre as suas faces Glória a Deus Vemos a presença do sangue aqui Muito, muito importante Vemos também que o sacerdote O líder tinha que fazer A oferta, o sacrifício Por si mesmo primeiro Por si mesmo Então para se ir a outro Para se pregar Para se falar É preciso antes consertar-se a si mesmo Ok? Purificar-se a si mesmo Como diz aqui o texto O sacerdote Primeiro fazer a expiação Por si mesmo Depois pelo povo Valeu Tchau, tchau Bye, bye